A Arte de Fazer Amigos apresenta Caminhos da Arte, oferecimento Um Lugar ao Sol, mais que uma galeria de arte, uma homenagem aos artistas paranaenses. Bom, como eu prometi para vocês, esta semana eu volto aqui com o Fernando Icoma, um ícone da pintura, da arte paranaense, e que nós estamos homenageando, trazendo um pouquinho da sua história para quem não conhece, para quem só viu as suas obras e ainda não conhecia essa personalidade da arte aqui no Paraná. Eu quero iniciar aqui mostrando para vocês, vocês vão estar vendo a foto, de um presente que foi dado ao Papa João Paulo II, na ocasião em que o governo do estado do Paraná adquiriu uma obra do Icoma e presenteou o Papa. Isso é muito importante para um artista que mostra o reconhecimento das personalidades do Paraná, das pessoas formadoras de opinião que valorizam o artista. Não só esse presente, como o outro que foi feito para a Rainha Sílvia, da Suécia, quando ela esteve em Foz do Iguaçu, e o governo esteve aqui, comprou a obra sua e entregou para ela lá. Isso tudo documentado, vocês estão vendo aqui, inclusive registrado na coluna do saudoso Dino Almeida, colunista social aqui de Curitiba. E mais uma coisa engraçada, aqui nós temos, engraçado? Não, no bom sentido. Eu tenho aqui a foto do pai do Yuri, como é o nome? Iedo. Iedo. O doutor Iedo, o grande fotógrafo das personalidades também, aqui no casamento da filha do Neibraga. Olha só, coincidência. E a gente olhando, aí está aí a saudade de toda essa turma aí. Pois é. Mas, além de tudo isso, você, Fernando, também fez muito cartoon, muita coisa além da pintura, né? Você foi sempre um artista muito eclético. Sim. E a gente estava vendo as fotos aqui, as exposições que você fez em Joinville, que teve o Jorezo Machado, que você era muito novo. É, ambos éramos jovens. Inclusive, tem uma foto, você vai estar vendo aí, eu falei que ele estava a cara do Bruce Lee, aquele lutador de Kung Fu. Enquanto você era novo, falaram isso. Não, não, hoje me chamam de... Jack Lee. Não, Jack Chan. Jack Chan, então. Jack Chan, está aqui, ó. E o Bruce Lee, quando é mais novo, né? Está vendo só? Mas você não é de briga, você é tranquilo. Me diga uma coisa. O que mais ele estava falando e agora me deu branco? Não, eu fiz durante quatro anos história em quadrinhos. História em quadrinhos. Fiz mais de quatro mil páginas, né? Trabalhou para a editora Abril. Trabalhei para Abril como roteirista. Roteirista. Como roteirista para a Randa Barbera, para a Grupo Disney, essas coisas assim. Somente roteiro. Roteiro. Agora, para as outras editoras, eu fazia roteiro. E finalizava. E capas também, né? Outra coisa, você fez uma série de pinturas que eu vi aqui, sacras, homenageando Santo Antônio. Sim. Santo Antônio, isso você fez para a Itália, para a Europa? Como é que é a história? Primeiro eu fiz aqui para Santo André, para o Mensageiro de Santo Antônio. Tá. Fiz o calendário deles de 2013. Tá. Que está aqui. São sete quadros, sete pinturas. Você vai estar vendo as fotos aí. E uma coisa assim que eu acho interessante, que é o Santo Antônio Contemporâneo. Ele no Brasil, ele na favela aqui, na favela do Rio, ele vai estar no Nordeste, ele vai estar nas lojas, nos shoppings, onde o pessoal está indiferente ao que ele fala, olhando uma vitrine, estando no celular e ele tentando pregar também, né? A Bíblia e tal, né? E isso daí virou tema? Então, isso aqui virou um calendário de 2013, que está no Brasil inteiro e alguns países católicos também, né? E através disso daqui, o pessoal da Itália, vamos dizer, a matriz de Santo Antônio, de Pádua, também pediu que fosse feito também mais seis quadros, né? E vai sair no calendário italiano de Santo Antônio de 2014. Então está aí, ó. Essa grande personalidade. O que mais, Fernando? Para a gente finalizar. Então, eu tenho feito alguma coisa também para a PUC, padroeiros, padroeiros da PUC, né? Além de mais 30 telas que eu fiz para a PUC. Olha que legal. Os portais da PUC, os alunos, né? Então, além desse estrigar e dos pinheiros, do São Francisco... Das meninas, do Chapéu... Das meninas, Dom Quixote, né? Eu tenho feito alguma coisa assim, e é sacra também. Sacra, entra lá na sacra. Que legal. Olha só, gente. Está aí, aqui a homenagem feita para a Fernanda Icoma, essa pessoa maravilhosa, essa personalidade, que está aqui no programa hoje, sendo tema de homenagem para que você conheça um pouquinho dessa história, sendo que o programa passado inicia essa matéria. Se você perdeu da semana passada, entre no site artedefazeramigos.com.br e assista o início dessa entrevista. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos os seus filhos, que todos são artistas, né? Todos. Alguns pintam menos, outros mais, mas todos são artistas. Todos, todos são artistas. Então, tá bom. Um abraço para você. Muita saúde e paz. Obrigado, também. E que você precisar, nós estamos à disposição. Obrigado. Tá bom? Um beijo no seu coração. Não saia daí que o programa foi maravilhoso. Está no finalzinho, mas tem alguma coisinha para você. Um abraço. Um abraço. Tá. A arte de fazer amigos. Com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.